Tudo bom com vocês? Eu espero que sim A gente tá começando mais um vídeo aqui nesse canal Agora com o nome novo, né? Que vocês escolheram lá no Instagram Tal mãe, tal filha Eu espero que Eu não queira mudar logo tão cedo Porque eu sou dessas, fico mudando as coisas Mas enfim, hoje pegamos o bosque aqui De surpresa Não foi ele que pegou a gente de surpresa Tamo aqui fazendo esse vlog E é isso, gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comentem, compartilhem E deixem o seu like, né? E sugestões de vídeo Que eu tô aqui sem ideia Mas é isso, gente Vamos pro vídeo agora Partarugas Linda Olha, gigante Se precisasse meu celular cair dentro Misericórdia Ela é com essa câmera Olha aqui Aqui tá marrinha Aqui tá marrinha Aqui dá pra ver melhor Olha ela olhando, mãe É Arara azul Grande Linda, né? Tchau Tchau, amor Tchau Ela tá com medo Olha, filha Vem, vem daqui, Agatha Aqui, olha Não, olha Ela não te vê bem? Ela dá atenção Aqui tá ótima Olha, tem outra ali São duas, olha Faça uma catinha Olha, olha ela com medo Olha, olha meu filho Só vai fazer ela voar Olha, mãe Olha aqui Olha, mamãe Eu nunca tinha entrado mesmo aqui Nem no bosque Já tinha vindo no bosque? Nem me lembro Não dá nem pra entender Que tá tudo escuro É Vocês estão dentro de uma loucânia Montanha É dentro de uma caverna, na verdade Ela tá com medo Não passa por aí Vem pra tudo Que a gente procurou a loucânia Não é que foi E era onde a gente ficava Quando a gente vinha Naqueles passeios colar, mãe É Ali naquela casinha lá, ó Olha que saudade, cara Tem quantos anos isso? Uns 10? Quem me dera Deve ter uns 20 Ai, Jesus Saudade Olha, ele tá tomando banho, Anga Tá ali, olha Tá vendo? Ali, olha Aqui, ó Ele tá tomando banho A gente planta aqui dentro A gente planta as coisas aqui A gente fica aqui nesses banquinhos aqui, ó Fazendo plantação Tá tão acabado, né? Tá parece que é abandonado É Mas tá Ela já tá bem Tem alguma coisa aqui dentro? Não Nada Teve que fazer Empurrar a porta E tá aberta Cara, ontem Que saudade disso Escadeirinha Olha o tamanho dessas escadeirinhas Eu sempre tava nessas escadeirinhas Olha a máscara Olha, filha Coelhinho O que é isso? É um coelhinho? Um porco? É um porquinho Deixa aí Não, não mexa Não mexa Deixa aí Não põe no seu rosto A Agatha gostou dessa parte aqui Não foi, Agatha? Sim Eu nem tinha visto isso aqui Já tinha, né? Não tem bom A Agatha já tá perguntando Sobre a pipoca Cheirosa Tá tudo melado Não dá pra brincar não, viu, filha? Olha que lindo É um bocado, né? Cuidado, filho Presta atenção aí Cuidado Deixa Ai, Jesus Não tem fim Tem que ter cuidado Que top Tá gravando? Tá É pra mim Fala, eu Lenda A lenda da Matinta Molde mesmo essa mulher E os pés dela É pra trás É pra trás o pé da mulher É um homem, sei lá o que é isso É um homem Vai, filha Aqui não tem nada, né? É o peixe grande, olha 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 a água Tá vendo o peixão? Olha a minha filha O peixe que é um homem Olha Você já viu aqui o tamanho deles? Já Já Olha os barquinhos que a gente andava Quando a gente era criança Dá pra te ver, Agatha Dá assim, Agatha Eu vejo daqui também Por que a gente não deixa o solto na rua Assim, não? Olha aqui Filha Voltou a ser criança Não foi, Agatha? É, é muito lindo aqui, gente Vocês precisam conhecer Quem não conhece o bosque É uma boa pedida Tranquilo Deixa a gente leve pra caramba Olha Só vocês que não conhecem ainda aqui em Belém O bosque Rodrigues Alves Puxa, vocês vão amar Deixa a gente leve É que a galera Ela tá com medo A minha filha Olha Eu vou Olha aqui, ó A blogueira tem medo de altura A minha filha tá com medo de altura Mas eu tô mostrando aqui Pra quem não conhece A maravilha que é Ela já tá descendo Porque ela tá com medo Tá bom? Só vou mostrar ela descendo Ela é com a filhote dela É porque É porque ela tem medo de altura Galera Eu também Mas não tanto quanto ela E pra quem não conhece Eu recomendo Pode Eu tô com 53 anos É a segunda vez que eu venho no bosque Moro aqui Pronto Pronto Vem filha Vem filha Vem filha Vem filha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tocando, né? Priso, né? Não joga Dá na mão dele Dá na mão dele Ela tá com medo Não dá A mãozinha Deitou Dá isso Dá Me dá Me dá Me dá Me dá filha Que lindo, cara Meu Deus Tem outro ali Querendo Gente, acabamos agora A gente já vai, né mãe? Encerrou agora o vlog de hoje, né? E a outra já tá dizendo que tá com fome Acabou de maresar Come Dessa vez o bosque não pegou a gente surpresa e tá fechado, né? Tá aberto Mas a gente já tá moindo agora Porque Tá com cara de chuva e E a gente já andou bastante também Tô cansada, tô suada aqui Tanta árvore não bate no vento Bora, segura a mão da mamãe Então é isso, gente Se vocês gostam desse tipo de vlog Vocês curtem, comentem Deixem as sugestões do vídeo de vocês aí Tô sem ideia Então me ajudem É isso aí Tchau, tchau Obrigado.